Eu só vi agora, galera, chegamos a um milhão de visualizações no canal, de todas as visualizações desde o começo do canal até hoje, chegamos a um milhão, isso deve fazer umas duas semanas, mas eu só vi agora, então essa reação pelo menos é bem legítima, prefiro fazer assim. Então, chegamos a um milhão, galera, gostaria de agradecer a cada um que confiou nesse projeto, que gostou do canal, que confiou no que eu falava, que gostou do conteúdo, a cada um que me apoiou, tenho que agradecer muito a todos vocês que só assim conseguimos chegar a um milhão de visualizações. Tudo bem, 300 vídeos não é tanta coisa, mas é, já é um número expressivo, significa que a gente já está fazendo a diferença, principalmente passando informação de qualidade, tentando ajudar vocês em tudo que eu puder e conseguir ajudar. E, bom, como sempre, estarei respondendo o comentário de todos vocês, e só agradecer isso que começou há praticamente 10 anos atrás, e que agora rende um pouco dos seus frutos. E sim, como eu estou num período de faculdade bem puxado, é um pouco difícil manter a frequência, mas, à medida do possível, eu vou tentar postar o máximo de conteúdo que eu consigo pra vocês. ver esses dois vídeos do Exynos, que vão ser, ver se foram bons, mas, daqui a duas semanas, talvez, eu consiga postar mais algum. Então, muito obrigado, galera, valeu e tchau!